Olá pessoal que acompanha o Doze em Ponto. Hoje no Momento Cultural eu estou aqui no distrito de Rocha Cavalcante e a minha convidada de hoje é ela que é a sensação das cavalgadas de Alagoas. Vem pra cá minha amiga Janinha do Gado. Boa tarde Janinha. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Pega aqui o microfone, o microfone é todo seu. Janinha, você é aqui de Rocha Cavalcante, né? Isso mesmo, nascida e criada aqui no distrito de Rocha Cavalcante. E como tudo começou aí com a Janinha do Gado? Olha, foi através de um vídeo que um amigo meu gravou em uma vaquejada em São José da Laje. Aí postou no Instagram. Aí do dia pra noite eu só vi o pessoal me seguindo no Instagram. Eu disse, o que foi que aconteceu? Aí quando eu fui olhar foi através desse vídeo com a música vaqueira só presta se ela for solteira. Aí estourou, foi a sensação do momento. Aí daí já nasceu Janinha do Gado. Quer dizer que a Janinha do Gado nasceu assim? De repente? Isso mesmo. Praticamente da noite pro dia. Aí já vi... Você esperava que ia repercutir tanto assim, Janinha? Não. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Fiquei até surpresa e até hoje a ficha ainda não caiu. Coisa boa, né? Você começou a cantar com quantos anos? Olha, eu comecei a cantar com nove anos de idade. Eu cantava aqui na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Aí depois eu me afastei e comecei a boiar, né? Aí como eu já tinha dito, gravaram esse vídeo. Aí começaram a me contratar pra fora. Tive a primeira oportunidade, a qual eu agradeço até hoje, do prefeito Edmilson da Bahia, lá da cidade das Correntes. Quer dizer que a Correntes foi que abriu as portas pra Janinha do Gado? Isso mesmo. Foi a primeira cavalgada que eu puxei até então. Foi lá, na cidade das Correntes. Junto com o prefeito Edmilson da Bahia. Sou muito grata a ele, porque ele já me chamou pra primeira cavalgada, aí resolveu fazer outra. Já fui contratada pra outra também. Então as minhas duas primeiras cavalgadas que eu puxei como Janinha do Gado, foi na cidade das Correntes. Daí pra cá, a Janinha do Gado não para mais, né? Graças a Deus, não. Tô viajando o Brasil todo, tô com a agenda aí, graças a Deus, lotada. E eu só tenho a agradecer. A Deus e ao meu público, né? Então eu tô conversando demais e eu quero ouvir um pouquinho da Janinha do Gado. Se o final é normal, pra que correr? Se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um em um. E o dinheiro não pode socorrer. Eu só quero bastante pra viver. Pra comer, pra vestir, pra calçar. Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar. Eu só quero esse tanto todo dia. Pra que tanta ganância e correria? Se ninguém veio aqui para ficar. Eita, que essa é a Janinha do Gado, viu minha gente? Janinha do Gado aqui do Distrito de Rocha Cavalcante. Janinha, você falou que começou a cantar com 9 anos na igreja, mas como a Janinha do Gado, você começou com quantos anos? Com 18 anos de idade. Foi. Com 18 anos, comecei a andar nas vaquejadas, né? Aí comecei a boiar. Aí foi com 18 anos de idade que eu comecei a cantar toadas e a boiar, fazer cavalgada também. Pois é, que coisa boa. Você já tem CD gravado, Janinha? Não, ainda não. Estou vendo aí, futuramente, se Deus quiser, ter o primeiro CD de Janinha do Gado. Pois é, esse é o sonho de cada profissional que anda na estrada cantando, né? É CD e DVD, né Janinha? Isso mesmo. De cada artista. Tem que ter o seu CD, né? Pra mostrar o seu trabalho. Então, canta mais um pouquinho, mais uma toada pra gente. Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga a paz, devolvo o amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair. E o Senhor pode segurar na minha mão. Toada, é sempre proviso, Janinha, toada? Não, eu sou mais da toada, né? Improviso já é outra coisa. Eu sou aboiadora, eu sou a conto toada. É, sou a toada. Tem os outros profissionais que fazem improviso, que eu admiro muito. Mas até então, eu só faço toada. Você recentemente gravou um CD, uma participação com o cantor Sandro Beck. Que, inclusive, o Sandro Beck também é daqui do Instituto de Rocha Cavalcante, né? É conterrâneo, né? Isso mesmo, é o conterrâneo, o Sandro Beck. Me convidou pra gravar o Vaqueiro e a Filha do Fazendeiro. Eu fiz participação nessa música, que, graças a Deus, está sendo uma das mais tocadas nas rádios. E, na Bahia, graças a Deus, essa música é estouro. É estouro. Faz tempo que você conhece o Sandro? Não, a gente se conheceu através das redes sociais. Ele me fez o convite pelo Facebook. Aí, de imediato, já passei o meu contato. A gente conversou, acertou tudo direitinho. Ele me passou a letra da música. E já marcou o estúdio. Tudo certinho, em união. Janinha do Gado não para, né, Janinha do Gado? Você sempre, praticamente todo final de semana, você está aí puxando as cavalgadas. Isso mesmo. Quase todo final de semana, Janinha do Gado está em algum lugar. Agora, esse final de semana, eu estarei em Cachoeirinha. Vou puxar uma cavalgada lá, junto com o meu amigo, o Percata do Gado, que é um famoso, famoso aí na internet. Estarei lá, junto com ele, se Deus quiser. Lembrando também que a Janinha, se fizer um convite para a Janinha também tocar com a banda, na banda também, você faz sempre a participação. Você toca também, canta também, outro estilo de música, né, Janinha? Também canto outro estilo de música. Graças a Deus, fui abençoada por um tom de voz, que não canto só toada, também canto forró. Colocar, estou cantando. Pois é, a Janinha que topa tudo, né? Isso mesmo. Muito bem, Janinha. Então, canta você, a gente não combinou aqui, mas você lembra um pouco da letra da música com o Sandro Beck? Lembro, lembro sim. Então, canta um pouquinho dela para a gente. Tô apaixonado pela filha do fazendeiro, e eu doi da varrida pelo meu vaqueiro. Tô apaixonado pela filha do fazendeiro, e eu doi da varrida pelo meu vaqueiro. Quando chegar o dia da gente viver juntinhos, vou lhe dar carinho, respeito-os ele e muito amor. Anote no seu caderno, seja verão ou inverno, vou lhe dar amor eterno e lhe aquecer com o meu calor. Pois é, essa é a Janinha do Gado. Quem quiser contratar você, Janinha do Gado, qual o número? Quem quiser me contratar, fale comigo pelo Instagram, ou fale com o meu produtor, que é o Diogo Correa. E o contato da gente é 981414905. Fala comigo ou com o Diogo Correa. Tem também, manda também em suas redes sociais aí, né? Porque você tem Instagram também, né, Janinha? Isso mesmo, me sigam lá. Janinha do Gado Oficial, também tem o Facebook Janinha do Gado Oficial. E se inscrevam no meu canal no YouTube também, Janinha do Gado Oficial. Ah, então vamos lá. Também tem o canal do YouTube também para acompanhar e conhecer um pouquinho mais do trabalho da Janinha, né? Isso mesmo. Então tá bom, Janinha, um beijo para você, sucesso. Muito obrigado por participar com a gente aqui do Momento Cultural, no 12 em Ponto, no portal BR-104. E sucesso para você cada vez mais e que Deus abençoe essa voz maravilhosa que você tem. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada. Muito bem, gente. Conversei aqui com Janinha do Gado. É de União dos Palmares, é do distrito de Rocha Cavalcante. E eu peço para você terminar com uma toada. Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Deus, lhe peço forças para poder continuar Nenhum amigo apareceu para me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo para que eu possa prosseguir Quem não tem Deus para caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé e não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer, Deus, eu venci Tá tudo bem Que Deus, eu venci